E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava numa ilha chamada Pátria, nos portões da palavra de Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e eu vi detrás de mim uma voz, como de trombeta que dizia, O que é ver? Escreve um livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete cartiçais de ouro e no meio dos sete cartiçais um semelhante ao filho do homem, vestido de um vestido cumprido e singido como um cinto de ouro e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e os seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha só destas sete estrelas e a sua boca sem uma espada agulha de docinho e o seu rosto era como o sol quando em toda a sua força resplodece. E eu quando vi, caí como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim sua destra dizendo não tem mais, eu sou Jesus. Eu sou o primeiro e último, o que vive e fui morto, mas diz que estou vivo, pra todos sempre amei. Eu tenho a chave da morte e do inferno, vencei no calvário o mau império, e agora te faço saber o presente e o que há de acontecer. Eis que eu as igrejas que estão na Áfia, eu sei das tuas obras, espungues e falhas, não tolero pecados, só são que não falham. E o povo é meu, diga o povo que tenho, tesouros guardados, e aquele que vencer será recompensado, vai se assentar comigo e meus nomes terás, galardão reservado. Você crê? E fiz a galardão para você? Anselmo em galardão, ele preparou tudo para nós. Aleluia! A linda cidade que João contemplou, é a cidade que deu, pra nós preparou, é a cidade santa, é a nova Jerusalém, e é pra lá que vamos subir. Prefiremos voar, 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 e a foto de Jesus contemplar, contemplar, conhecer muito o Pai, pois o Senhor Jesus, olha o que é que ele vai fazer, vai nos apresentar. Vamos subir, 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 vamos cantar assim, assim, em um coral ali, ali, Jesus regendo assim, assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, criança, obreiro, jovens, velhos, tão chamado, ali, glorificado, enfim, sem diferença de língua, de raça e de cor Ela tem grande e pequeno, pois o grande é o Senhor, o adorado, o exaltado, o nosso amado e salvador, a Ele é honra, a glória, a majestade e louvor E nessa festa vamos estar, por isso vamos vigiar, as horas de ouro vamos andar, nossos amados vamos encontrar E eternamente com Jesus, iremos a vida E lá no céu, meu Jesus, nossas lágrimas, enxugará, quando a dor vai cessar Nunca mais, nunca mais, nunca mais Vamos chorar, nunca mais, nunca mais Vamos chorar, nunca mais, nunca mais Vamos chorar, todo pranto me dou Vão ter fim de preparar, irmãos Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, subir, vamos cantar assim, assim Em um choral, ali, ali, Jesus regendo assim, assim Santo, 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 santo é o Senhor Anjos, arcanjos, quero vir, ter a fim Crianças, ou freiros, e jovens, e jovens, e jovens, transformados, ali, clarificados Enfim, sem diferença, de língua, de raça e de cor Não é tão grande, nem pequeno, pois o grande é o Senhor O adorado, o exaltado, o nosso amado e salvador A Ele é honra, a glória, a majestade e louvor E nessa festa vamos estar, por isso vamos vigiar Nós de ouro vamos andar, nossos amados vai encontrar E eternamente com Jesus Iremos pra vida Iremos pra vida Iremos pra vida Amém